Bom dia, bom dia, bom dia. 11 horas 13 minutos, dia 9 de fevereiro, terça-feira maravilhinda, abençoada por Deus. De frente, a rodoviária de Governador Valadares, para mais uma gravação de uma movimentação aí. Espero que vocês gostem aí. Só não aguarde das máquinas. Falou! 10 horas e 16 minutos, apontou um pontijão lá, ó. Vi ele lá na JK e corri, tá chegando ele aqui para filmá-lo. Esse carro aí saiu 8 horas da manhã de Coronel Fabriciano. Chegou agora o Valadares. É o 12-605. 12 horas e 26 minutos, chegando aí o H2. Esse carro, galera, está chegando o T. É o Moresce. Esse aí é Moresce. É o 27 milhão. 27,550. É 13,550. É o New G7. E vai sair o Montijão agora. Horário de... Horário de... 8 e meia. Fabriciano Valadares. Alô, irmão. Tá com Deus? 12-605. É o prefeito da máquina. 11 horas e 33 minutos, chegando o Rio Doce aí, ó. E aí, o G6. E aí, o G6, vai lá, tá? Não dá pra ler. É o 8, 0707. Então, galerinha, esse carro aí saiu Saiu de Amorese Recoladares, 9h20 Passou lá em Conselheiro Pena E agora está indo para o descanso Irmão, põe o descanso É o 57 550 Valeu É isso aí, obrigadão 11 horas 46 minutos Chegando um testo amarelo Se for Vai fazer o horário de 11h45 Está um pouco atrasado Valadares VH Olha, estamos no horário de medie Isso aí, é o horário de 11h45 Atrasado aí, meu irmão 18h45 É o prefixo da máquina Chegando essa leitura aí, 28.220 Chegando de viagem É viagem É G7 11h49 11h49 Chegando Nossa, já está a construir 10h50 O prefixo Está vazio Deve ser para dar embarca Garatinga Almenara Passou aqui No Valadares Desembarca Desembarca pessoal aí E Jasper 11h50 52h52 Vai sair O carro da Saritura Vamos lá, meu irmão Abriu para você Vamos lá Olha aí 28h 320h É o prefixo da máquina Doze horas Doze horas Três minutos Vai sair O rio O contijão Horário de 11h45 É o prefixo O rapaz Não entendeu bem aí não Vamos ver o que, né De quatro Agora vai sair Só a suíra Aí galerinha Esse carro Horário meio dia Está indo para a capelinha É aviação Só a suíra 10h50 Boa viagem Boa viagem